Quando anunciam o Mega da Virada, já sabemos que é fim de ano. Nossa, passou rápido? Será esse ano? Ah, esse ano não sei se passou rápido, não. Pois bem, como jogar na Mega da Virada, cara, é muito fácil. É a mesma coisa de jogar na Mega comum, porém, vai mudar uma coisinha, que é no resultado final. Primeiramente, o primeiro prêmio da Mega da Virada, normalmente, seis números. Acertou seis números, você ganha o valor total, que ainda não está certo, tá? Vamos supor que a Mega da Virada está acumulada em 300 milhões. E, beleza, eles vão sortear os números, você jogou aí, seis, sete, enfim, o seu jogo. Vai ganhar quem fizer seis pontos, que significa o primeiro prêmio. Isso também para a Mega normal. Só que vamos supor que, na Mega da Virada, tá? Ninguém ganhou com seis números. Opa! Ninguém ganhou com seis números. O que vai acontecer agora? Vai ganhar quem fez cinco acertos. Ou seja, se o valor, o prêmio total de 300 milhões, não sair para quem acertou seis números, vai sair para quem acertou cinco. Ou seja, mais pessoas vão ganhar, porque é mais fácil acertar cinco números do que seis. Mas também 300 milhões dividido para, né, gente? Ajuda aí que fica um valor bom. Eu queria uma meia, né? Traduzindo, o prêmio sai de qualquer jeito. E se não sair com cinco, vai sair com quatro. É meio que impossível sair com quatro. Será que acontece? Mas vai saber, né? O prêmio sai de qualquer jeito, gente. Esse é o intuito da Mega da Virada. É dar o prêmio para uma pessoa, ou para mais pessoas, enfim, na virada do ano. Por isso que é Mega da Virada, porque não tem sentido acumular. Tipo, acumular Mega da Virada? Não. Deu o prêmio ali para alguém que vai ganhar ou com seis, ou várias pessoas, né? Ou com cinco. Diferente da Mega comum, tá? A Mega Sena comum, se você, por exemplo, fizer cinco pontos, você não ganha o prêmio total, não. Tem que ser com seis. Se não fizer seis, ninguém ganhar com seis pontos, o que acontece? Acumula para o próximo concurso. Essa é a diferença. Agora vamos lá entender como jogar na Mega da Virada. Estou aqui com o bilhete na minha mão. Ótimo, coloquei aqui na lateral para vocês entenderem comigo. Temos aí três quadrinhos, tá? De um a sessenta. Vou ir bem pré-escola para a gente entender, né? O título do vídeo é esse? Vamos lá. De um a sessenta. Aí temos um outro quadrinho embaixo, que é de um a sessenta. E um outro quadrinho embaixo, que é de um a sessenta. Virou aí três quadrinhos. Certo? No primeiro aqui, de um a sessenta, você pode marcar seis números para fazer a aposta mínima. Nossa, mas o que é a aposta mínima? É o valor menor. Se você não sabe jogar, faça a aposta mínima, que você não vai ter surpresa. Porque a aposta máxima é mais dinheiro, gente. Você vai gastar mais dinheiro, você vai lá na lotérica para pagar o seu jogo. Nossa, eu marquei aqui oito números. Você vai pagar um valor bem mais caro. Agora, se você pagar apenas seis números, riscar aqui seis números, ó. Fez um quadradinho e seis números aqui, no primeiro de um a sessenta. O que vai acontecer? Você vai pagar a aposta mínima que está no valor de... Deixa eu olhar aqui. Quatro e cinquenta. Ou seja, você vai pagar quatro reais e cinquenta, marcando seis números no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, vamos chamar de A. Tanto que se você fizer um jogo, fizer os três aqui, vai ser A, B, C. Se você fizer dois, vai ser A, B. Se você fizer um, só A. Então, aqui no quadrante A, que é de um a sessenta, você marcou seis números. Você está concorrendo uma vez, certo? E pagou o valor de quatro e cinquenta. Se você marcar de um a sessenta aqui, seis números, e no de baixo também, de um a sessenta, marcar mais seis números, seis em cima e seis embaixo, você vai pagar nove reais. Por quê? Quatro e cinquenta de um, quatro e cinquenta do outro. Então, você vai concorrer duas vezes, um jogo A e um jogo B. Vai sair tudo do mesmo papelzinho, do mesmo comprovante, certo? Se você marcar os três aqui, ó, seis, seis e seis, três jogos. Então, você vai pagar quatro e cinquenta, quatro e cinquenta, quatro e cinquenta, quatro, oito, nove, dez, onze, doze, treze e cinquenta. Então, você vai pagar treze e cinquenta em três jogos, que vai sair em um comprovante só, porque você está fazendo em um volante só. Volante é esse papelzinho que está aí do lado. Vocês chamam volante. Ótimo. Beleza. Agora, aqui embaixo, temos assim, ó. Assinale quantos números você está marcando neste jogo. Marque seis, que é a aposta minha. Você marcou seis números aqui, seis números no segundo, seis números no terceiro, ou só seis números no primeiro, enfim, seis. Se marcou sete, aí marca sete. Enfim, vai até quinze, ó. Mas lembrando que o valor vai aumentando. Se você aqui marcou seis números aqui é quatro e cinquenta, o próximo já pula pra trinta e um e cinquenta. Olha só, eu estou aqui aberto aqui. E caso a aposta for de quinze números, você vai pagar vinte e dois mil quinhentos e vinte e dois reais. Então, por isso que eu falo. Pode ser que não esteja atualizado, tá, gente? Porque eu olhei aqui por alto, esses alunos. Mas faz com seis números que você, pelo menos, aprende a primeira vez. Vamos aprender. É isso aí. Marcou, marcou, marcou. Aí marcou aqui seis números pra confirmar que são seis. Porque se passar na máquina ali, você marcou sete números sem querer. E aqui, opa, na hora de passar lá no computador da moça da lotérica, seis números, ele marcou sete. A moça vai falar assim, tem um número a mais aqui. Aí você vai ter que eliminar o número. Ótimo. Até aqui deu pra entender que eu falei bem intuitivo. Aqui embaixo tá escrito assim, ó. Surpresinha. O que seria surpresinha? Surpresinha é um jogo que a máquina vai selecionar pra você. Tipo, você marcou aqui o número um, ela vai fazer um jogo pra você. Você marcou o número dois, dois jogos. Três, três jogos. Vai até sete. Então, se você marcou, não precisa de marcar nada aqui, ó. Marcou, deixou o rolante todo em branco, o rolante esquerdo, blá. Você vai marcar o número um, vai pagar R$4,50. Por quê? Ele vai fazer um jogo pra você sem você marcar. Tipo, fez sozinho, automático. Marcou dois, vai fazer dois jogos. Você vai pagar R$9. E dois jogos, automático. Não precisa de marcar nada. Ah, mas eu marquei aqui o primeiro aqui, ó. Marquei seis números aqui em cima. E uma surpresinha. Então vão ser dois jogos, tá? Porque você vai pagar R$9. Porque é um aqui do que você marcou, o seis, e um da surpresinha. Lembrando que não tem, gente, pelo menos eu acho, eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza, que se você marcar sete números aqui e marcar no de baixo aqui, no B, oito, vai dar ruim. Porque aqui embaixo, ó, sinale quantos números você está marcando nesse jogo. Seis. Não tem como você marcar, tipo, nenhum eu marquei seis, no outro eu marquei oito. Não tem como. Seis. Então esse jogo aqui vai ser só do seis. Ah, mas eu quero fazer um com seis e um com oito números. Pega outro volante. Faz diferente. Separadinho, tudo organizado. Fechou? E é isso, gente. O jogo é este, ó. 31 do 12. Sorteou. Corrigiu. Tá? Aconselho aí, quem ganhar, fique quietinho, ó. Virada do ano, tá cheio de gente. Fique quietinho. Corre dia um, gente. Corre dia um. Fica tranquilinho, ó. Me liga. Me chama no Instagram. Me ajuda lá também, gente. Quem ganhou? Vai que eu ajudei a pessoa a ganhar, né? Tipo, a pessoa não sabia jogar, ganhou. Ó, meu Insta tá aí no finalzinho do vídeo. E é isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Espero ter entendido. Até o próximo vídeo. E boa sorte pra todos nós que sempre sonhamos. Eu já jogo há anos e anos e nunca ganhei, né? Um dia a gente ganha, né? Não é possível. Não é possível. Ai, vamos pensar positivo. E é isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E qualquer dúvida pode deixar aí embaixo. Vai, vai. E se buguei. Are you listening? Damn. Tchau.